Este vídeo vai te mostrar como fazer um maravilhoso caldo de osso que pode ser utilizado para enriquecer o sabor de diversas preparações. Esse tipo de caldo é conhecido na gastronomia como fundo e é normalmente utilizado para fazer risotos, molhos e sopas. Porém, ele vai muito além disso. Em termos nutricionais, ele é um excelente aliado para a nossa saúde e além de ser muito saboroso. Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Camila Magalhães, sou nutricionista e chefe de cozinha com mais de 10 anos de experiência ao redor do mundo. Inscreva-se para receber conteúdos semanais sobre nutrição e gastronomia da comida de verdade. Bora para o vídeo? O caldo de osso é uma receita milenar, já que desde a descoberta do fogo e o desenvolvimento das técnicas culinárias, o animal era cozido por inteiro. Com a evolução da gastronomia, o caldo de osso tomou uma forma e se transformou num fundo. Uma preparação essencial para fazer molhos tradicionais, sopas e risotos. Contudo, ele não para por aí. O caldo de osso, ele é muito nutritivo. Sabe a herança dos paleolíticos. Não conseguimos padronizar a quantidade de nutrientes exatas para falar o que tem lá, devido a uma infinidade de receitas existentes. Porém, o seu ingrediente principal é o osso e ele que é a estrela da festa. Essa parte do animal, quando cozida, irá liberar vitaminas, minerais na água, que poderão ser reabsorvidos muito mais fácil. A parte interna do osso, o tutano, tem glucosaminas e condutina, compostos naturais anti-inflamatórios que ajudam a lubrificar e regenerar a saúde das nossas juntas. Quem sofre de artrite e artrose irá se beneficiar muito. A cada 2 kg de osso, normalmente eu utilizo 10 pés de galinha, 2 talos de salsão, 2 cenouras, 2 talos da parte verde e escura de alho poró, 1 cebola grande ou 2 pequenas, talos de tomilho, 2 folhinhas de louro, grão de pimenta do reino inteiras, alho, uma cabeça toda mesmo, e 1 xícara de vinagre de maçã que vai ajudar a extrair os componentes deste osso. Numa frigideira aquecida, você vai colocar o osso para a gente tostar ele, assim a gente vai conseguir liberar mais compostos aromáticos e deixar esse fundo ou esse caldo de osso bem mais saboroso. Feito isso, transfira o seu osso semi-dourado, né? Douradinho, a parte que a gente conseguir, é lógico. Se estiver fazendo maior quantidade, você pode pegar todo o osso e colocar no tabuleiro e jogar no forno numa temperatura bem alta. Também não tem problema algum e vai ser até melhor que a gente vai conseguir dourar todos os lados. Coloque ele numa panela e utilize a mesma panela para a gente dourar agora os pés de galinha. Não precisa tirar as unhas da galinha porque a gente não vai comer os pés aqui, né? A gente vai coar isso aqui tudo depois, porque tudo que está nele a gente vai conseguir extrair. Ele, na verdade, vai até derreter. Então a gente vai conseguir extrair tudo aqui dele que a gente precisa e depois a gente vai coar e descartar essas partes aqui que a gente não vai precisar mais de utilizar ele. Eu tenho uma panela que ela cozinha a lento, ou seja, eu coloco isso aqui hoje e só vou retirar no outro dia. Ela cozinha em até 12 horas e se eu quiser reprogramar, ela cozinha por mais de até 12 horas. Se você não tiver uma panela que cozinha a lento aí na sua casa, você pode utilizar a panela de pressão. Dependendo do tamanho do osso, você pode colocar aí de 2 horas até 3 horas. Como meus ossos estão grandes, se você achar um osso desse tamanho, você coloca aí 3 horas na pressão. Para quê? Para a gente conseguir desmanchar mesmo esse osso e aproveitar tudo que a gente tem dentro dele. Como eu vou fazer ele no cozimento a lento, eu vou colocar ele aqui por pelo menos 12 horas. Depois de 12 horas eu vou avaliar se vai precisar mais. Antes de colocar ele para cozinhar, você vai colocar agora o vinagre de maçã. Após colocar o vinagre, a gente vai esperar em torno de 20 a 30 minutinhos, descansando na acidez, para que a gente consiga extrair ainda mais os nutrientes que contém aqui dentro dessa cartilagem, desses ossos, para que essa água que a gente vai colocar aqui consiga ficar ainda mais nutritiva. Enquanto o osso está descansando no vinagre, a gente vai dar uma cortada grossa mesmo nos vegetais. Não tem padrão aqui, porque a gente vai cozinhando aqui durante muito tempo e vai acabar desmanchando mesmo após o tempo que a gente deixou cozinhando o osso. Para o tempo de descanso, nós vamos agora misturar os nossos compostos aromáticos. Nós vamos colocar os vegetais selecionados e vamos cobrir com água. Quando tampar o osso já é o suficiente, tá? Se você colocar muita água, você acaba diluindo o seu caldo, o seu fundo, e ele não ficando tão consistente na hora que a gente for consumir. É a mesma coisa na panela de pressão. Se você não tiver essa panela de cozimento a lento, você pode colocar na pressão, cobrir ela com água, tomando cuidado para deixar aquela distância, para conseguir pegar a pressão e ela não explodir na nossa cozinha. Feito isso, vamos deixar ela agora cozinhando por aproximadamente 12 horas no fogão ou numa panela elétrica de cozimento a lento, ou por 3 horas na panela de pressão, até que a gente consiga deixar esses ossos bem molhinhos. A panela de cozimento a lento que eu utilizo é essa da osso. Como é que eu utilizo ela? Eu ligo, seleciono o cozimento a lento e o tempo. Vou deixar por 12 horas cozinhando. Aqui eu tampo ela. Você não vai ver ela borbulhando, você não vai fazer nada. Você vai ver um leve vapor que vai gerar aqui em cima, que é o suficiente para cozinhar ela bem devagar, como se imitasse o fogão a lenha. Após 12 horas de cozimento, o nosso caldo de osso fica assim. O que a gente vai fazer com ele agora? A gente vai coar ele, para a gente conseguir separar o sólido dos líquidos. Temos também no canal várias outras receitas feitas com comida de verdade, incluindo, por exemplo, receitas low carb, sem glúteos, sem lactose, entre outras. Aproveite para deixar o seu like, inscrever-se e ativar as notificações para não perder as próximas dicas e receitas. Siga-me também no Instagram, onde eu posto dicas diárias sobre alimentação e nutrição funcional. Após coar o caldo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos temperar ele, ou seja, ajustar a quantidade de sal. Por que a gente não faz isso antes? Porque a gente primeiro precisa esperar que o sabor da cebola, da cenoura, do alho poró, do salsão, ele entre aqui e desenvolva o sabor dele sem adição de sal. Depois disso, a gente só vai ajustar uma pequena quantidade para que a gente consiga finalizar ele. um pouco de sal rosa. Experimente, ajuste conforme o seu gosto, lembrando que a gente não vai salgar isso demais. Por quê? Porque a gente vai colocar ele no risoto, a gente vai colocar ele numa sopa, e aí, lá, a gente finaliza o restante dos temperos. Então, isso daqui tem que ficar com um gostinho bem leve, nada super temperado. Se você for consumir ele diretamente, você pode temperar ele um pouquinho a mais, mas lembrando que todo o excesso traz malefícios. Feito isso, nós vamos deixar este caldo de osso descansar na geladeira por aproximadamente umas 3 horas. Para quê? Para a gente conseguir tirar o excesso de gordura. Dependendo do osso, dependendo da parte do animal que você for pegar, pode vir carregado de pele, e isso não é legal ficar consumindo assim no nosso dia a dia. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos separar, agora, o fundo, o caldo de osso, da gordura, que ela vai subir e vai se solidificar na parte superior. Retira o seu caldo da geladeira, e agora é a hora da gente desengordurar ele. Nós vamos passando a colher somente por cima do caldo e tirando essa plaquinha de gordura aqui. Agora você pode colocar ele na geladeira por até 3 dias, ou também congelar ele por até 3 meses. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas aproveitem o benefício do caldo do osso. As receitas daqui do canal têm como objetivo colaborar para a sua saúde, além de manter o sabor da vida. A comida de verdade, ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e podemos fazer uma transformação na sua alimentação sem renunciar aos sabores da vida. Sou nutricionista e chefe de cozinha e atendo todo tipo de pessoa com restrições alimentares e também aqueles que apenas querem ter uma melhor qualidade de vida através da alimentação saudável. Tenho certeza que você encontrará algo na sua medida e podendo ser atendido sem sair de casa. Não se esqueça de clicar no botão de like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Te espero no próximo vídeo.